Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro e a semana está só começando. Fique com a gente, já está no ar mais uma edição do FURB Notícias. Ontem os brasileiros foram às urnas para eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente. A equipe da FURB TV acompanhou a movimentação e traz a opinião de alguns especialistas da universidade sobre o panorama do primeiro turno e o que esperar para o segundo turno. O domingo de eleição foi movimentado na FURB. Considerado o maior colégio eleitoral do município, eleitores enfrentaram filas e em algumas sessões tiveram que esperar aproximadamente de meia a uma hora. Mas na cidade, a eleição ocorreu sem maiores problemas. No Brasil, o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, obteve um pouco mais de 46% dos votos e vai disputar o segundo turno com Fernando Haddad, do PT, com pouco mais de 29% dos votos. Para esse professor da FURB, o resultado do pleito foi fruto de uma eleição polarizada, que vai gerar uma oposição sistemática. A tendência é que esses próximos quatro anos sejam quatro anos muito tensos, de muita divisão social e muito conflito. O que, do ponto de vista social, econômico e político, nunca é bom. Política crispada geralmente gera muita violência. Já esse professor afirma que durante a eleição faltou uma autocrítica do Partido dos Trabalhadores e que partes da sociedade se viram, segundo ele, em meio à polarização petismo e antipetismo. Penso que o PT perdeu várias oportunidades de fazer uma autocrítica que deveria ter feito para encarar a realidade com um novo vigor. No entanto, por outro lado, penso que boa parte dos intelectuais, formadores de opinião, professores, analistas, jornalistas, etc., também nós falhamos aí. Não adianta também agora apenas votar a culpa no PT. O que nós precisamos é... nós ficamos meio presos a uma armadilha. Essa armadilha dessa polarização, petismo e antipetismo. E está havendo uma força que aproveita isso. Aproveita isso calculadamente, estrategicamente. Era uma coisa que vinha de antes, mas sem essa expressão que tem agora. Agora tem outro elemento, uma estratégia muito bem montada para aproveitar essa indignação social. Em Santa Catarina, Bolsonaro teve a maior votação do país e levou consigo outros candidatos. O candidato a governador do PSL, comandante Moisés, visto como quarta força nas últimas pesquisas, alcançou o segundo lugar, desbancando tradicionais nomes da política catarinense. Mas o que essa eleição demonstra é que há um sentimento maior do que o sentimento anti-PT. Há um sentimento anti velhas forças da política. Aqueles que foram, de algum modo, os opositores, os antagonistas ao PT, como é o caso do PSDB, por exemplo, também tiveram um péssimo desempenho nas urnas. Isso desbancou posições no Estado e em Blumenau, onde o ex-prefeito Napoleão Bernardes, por exemplo, acabou apiado do segundo turno e com limitadas opções para a próxima eleição. Isso serve de alerta para quem detém mandato na atualidade. Porque isso pode ter um efeito não exclusivamente a curto prazo, mas também a médio prazo, influenciando a eleição para prefeito de daqui a dois anos. O comandante Moisés vai disputar contra Gelson Merizio, do PSD, que no meio da campanha declarou o apoio a Bolsonaro, fator visto como decisivo por especialistas para continuar no páreo. O candidato Gelson Merizio, pelas suas pesquisas qualitativas, que não são aquelas que dão unicamente a intenção de voto, já devia ter, internamente, identificado algum movimento que demonstrava essa força avassaladora que o Jair Bolsonaro teve na eleição de Santa Catarina. Talvez não tenha identificado claramente o que era, mas essa influência já era notada. Diante disso, ele tentou se antecipar, declarando também que era um candidato anti-PT. Portanto, estaria ao lado de Jair Bolsonaro. E é o que ele repete agora. Independentemente do Jair Bolsonaro ter o seu candidato próprio ao governo do Estado, ele também estará ao lado do Jair Bolsonaro. Mudanças também no legislativo. Blumenau, que tinha dois deputados federais, agora não tem nenhum. Apenas um da região foi eleito. A região elege um que acabou sendo a surpresa, um deputado novo, mas é um deputado estreante e a gente sabe que em Brasília não é tão simples assim para representatividade, para trazer recursos para a região. Ou seja, os dois deputados federais que nós tínhamos eram dois deputados experientes e a gente não precisa gostar dos dois, mas sabiam como que funcionam os corredores de Brasília para trazer recursos para cá. E a gente troca por um deputado que é novo, isso é positivo, mas por outro lado também terá ainda que ter um tempo para aprender como funciona a dinâmica no Congresso Nacional. Por outro lado, o deputado estadual mais votado é do município, Ricardo Alba, também do PSL de Bolsonaro. A balança da representatividade na Alesc se manteve igual. Entraram dois e saíram dois. Aqui são novos também, o Nath já foi suplente de deputado e o vereador Alba consegue surfar nessa onda Bolsonaro que nós falamos e vira o grande vencedor aqui na região, porque consegue inclusive seu candidato a governador desbancar os três prefeitos que estavam na candidatura da majoritária. Qual será o efeito que o PSL, qual será a participação que o PSL terá na eleição de daqui a dois anos? Olha, com um deputado mais votado como teve agora, no mínimo vai ter candidato a prefeito. E isso não estava no mapa, isso não estava previsto pelos partidos que tradicionalmente detêm o poder em Blumenau. Os blumenauenses voltam às urnas no próximo dia 28, para eleger quem será o novo governador catarinense e também o próximo presidente do Brasil. Nesta época de Outoberfest, vemos vários turistas pela cidade e uma das opções culturais é visitar o Museu de Arte de Blumenau. Você já conhece? Veja agora em mais uma reportagem da série Memórias Hiperconectadas, produzida pela FURB TV em parceria com os alunos de Jornalismo da FURB. Um espaço para celebrar a arte em suas diferentes expressões. O Museu de Arte de Blumenau é o mais recente no segmento em Santa Catarina, mas em 15 anos de existência já conquistou uma representatividade importante e fica atrás apenas dos museus de arte de Santa Catarina, em Florianópolis e do Museu de Joinville. Para expor no MAB, o artista precisa ser selecionado por um edital lançado anualmente. As propostas são analisadas por especialistas que realizam este trabalho com muita responsabilidade, sabendo que a seleção contribui muito para a trajetória do artista, mas também do próprio museu. Por isso que nós temos muito cuidado aqui, quando nós fazemos esse nosso edital, quando a gente faz a seleção, ela é feita com muita responsabilidade, com muito cuidado, porque nós sabemos a responsabilidade que é. É importante para o artista, mas é também importante para a instituição que está validando, que está credenciando. Então, expor nesses espaços fortalece, agrega valor aos currículos. O edital, para expor no MAB, contempla as cinco temporadas realizadas ao longo do ano. As noites de abertura são multiculturales e aproximam os artistas do público, que sempre marca a presença e prestigia o evento. Ao todo, o MAB dispõe de cinco salas para receber a arte. Na segunda temporada deste ano, a sala especial recebe a mostra Cinta-se no Vale, de Maria Salete Werling. Na sala Elke Ehring, a artista Beliria Boni expõe imaginação. Na Galeria Municipal de Arte, sala Alberto Luz, está a exposição à presença da matéria, de Leandro Serpa. E na sala Roy Kellerman, os pequenos altares para tesouros anóginos, de Sandra Lapage. Por fim, na Galeria do Papel, o fotógrafo paulista Ricardo Kugler faz fotografias compostas por reflexos de água e seus movimentos. Toda essa criatividade e diversidade só chegam até nós por meio de recursos públicos, como o edital Elizabeth Anderle, lançado pelo governo do estado de Santa Catarina, e o prêmio Ebert Rollets, aqui de Blumenau, que veio para atualizar o Fundo Municipal de Apoio à Cultura. A principal característica do prêmio é a desburocratização. Antes o edital era muito burocratizado, tinha artistas que acabavam desistindo de escrever projetos pela questão burocrática dele, tanto na inscrição, quanto na execução e quanto na prestação de contas. Inclusive, essa edição do prêmio Herbert Rollets, a gente está com dois prêmios disponíveis para a área de museus, que vai contemplar um valor total de R$ 27 mil. O Museu de Arte ocupa parte da sede da Fundação Cultural de Blumenau, e pode ser visitado de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O prédio, construído em 1875 para abrigar a prefeitura da então colônia Blumenau, é mais um marco do Centro Histórico da cidade, onde também estão os demais museus sugeridos pela Fundação. O museu tem que ter relação direta com a cidade, tem que ter valorização total e absoluta da cidade. A cidade precisa ter essa valorização. Eles podem ser digitais? Podem. Podem ter conexão com internet, conexão com esse universo hiperconectado? Devem ter conexão com isso, mas não devem perder a sua essência. Mais do que a era digital, essa hiperconexão de parcerias, de partilhar conhecimentos, de agregar valores, de querer sempre somar, né? A gente vive mesmo dessas somas. Os espaços de memória de Blumenau revelam mais que um povo conectado com suas tradições. Expressam também a contribuição da cultura para a cidadania e o desenvolvimento social. Unem passado, presente e futuro e ajudam a construir uma sociedade que preserva seus valores, hábitos e costumes. Antes de terminar o FURB Notícias, não esqueça que amanhã e quarta-feira tem mais uma edição da Feira de Economia Solidária. Dá uma passadinha por lá. Vão ter vários produtos feitos artesanalmente e o melhor, comprando você estimula o desenvolvimento econômico dessas pessoas que participam da feira. E amanhã, terça-feira, também é dia de nosso esporte aqui na nossa programação. Olá, amigos. Uma semana especial para o futsal de Blumenau, a segunda fase da Liga Nacional. E Blumenau joga em casa neste sábado contra a Copa Grill do Paraná. Com a gente, Alexandre Ian. Jogão de bola, Alexandre. Faça aí um convite para assistir o programa e também para o torcedor assistir a partida. Convidamos ao torcedor que, depois de assistir ao programa, vá no sábado, 3 horas, ao SESI, e venha dar força para a nossa equipe nessa fase importante da Liga Nacional. O que a gente se compromete é de muita luta, muita vontade de competir e representar bem a cidade do Blumenau. E a presença do torcedor para nós é extremamente importante. Bom, eu e meu amigo Vilmar Minoso estaremos aqui, né, Minoso, nesta terça-feira, às 19h45, com o nosso esporte na FURB TV. E o FURB Notícias vai ficando por aqui. Não esqueça de acessar nossas redes sociais. Por lá você encontra todas as reportagens que já mostramos por aqui. Uma ótima semana para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho